O programa A Tarde é Sua, da RedeTV, é um dos programas mais tradicionais da TV brasileira. Apresentado pela jornalista Sônia Abrão, o programa foi criado em 2006 e inicialmente tinha como pauta notícias bem variadas sobre comportamento, política, saúde, entre outros temas. Com o passar do tempo, eles foram percebendo que falar sobre a vida de celebridades e sobre o BBB rendia mais audiência. O Ojo A Tarde é Sua, dedica-se basicamente à fofoca. Embora o programa tenha hoje 13 anos de existência, podemos dizer que ele é bem mais antigo, já que ele é basicamente uma cópia do programa A Casa é Sua, da mesma emissora, que Sônia Abrão apresentou de 2000 a 2002. Como todo programa, teve altos e baixos. Em muitas ocasiões, a apresentadora foi bastante elogiada por críticas feitas a atitudes de algumas celebridades, mas, ao mesmo tempo, seu programa já foi muito acusado de noticiar acontecimentos mórbidos de forma sensacionalista. Em 2007, o programa ficou em quarto lugar no ranking Quem Financia Baixaria é Contra a Cidadania, que é formado por denúncias de telespectadores e pelo Comitê de Acompanhamento da Programação, também conhecido pela sigla CAP. As denúncias indicavam que o programa banalizava os valores morais e vulgarizava as relações humanas. Um ano após figurar nessa lista, o programa A Tarde é Sua cometeu o seu pior erro, como programa de entretenimento. 2008 foi o ano em que ocorreu um dos sequestros mais emblemáticos da história brasileira, o caso da menina Eloá. A jovem de 15 anos havia terminado um relacionamento com seu namorado. Lindenberg, de 22 anos, não aceitava o fim do relacionamento, quando então entrou no apartamento onde morava a garota e a fez de refém. Aliás, ela e seus amigos, que estavam juntos fazendo trabalho de escola. Eram quatro adolescentes, mas com muita negociação com a polícia, o criminoso liberou duas vítimas. Só restou Eloá e sua amiga Nayara. O sequestro durou 100 horas e terminou de forma trágica. Lindenberg atirou em Eloá e em sua amiga. Nayara foi atingida no rosto e Eloá na cabeça e na virilha. Eloá não resistiu e faleceu no hospital no dia seguinte. Já sua amiga, por sorte, sobreviveu. Ela ficou com a boca ferida e teve um dente arrancado pelo impacto do projétil. Toda a ação foi marcada por uma série de erros. O tempo de demora nas negociações... Numa situação passional como essa, quanto mais tempo leva, mais inconstante a pessoa fica. Marcos explica que a SWAT estabelece o prazo máximo de 24 horas para libertar o refém. Mas nunca foi preciso esperar tanto. O máximo que a SWAT de Dallas negociou até hoje na história foi nove horas só de negociação. A partir daí é invasão. O erro na forma como invadiram o apartamento para salvar as garotas. Sexta-feira, o dia da invasão. Marcos acha que os policiais usaram uma carga excessiva de explosivo e que não contaram com a possibilidade de haver obstáculos atrás da porta. Isso atrasou a entrada da equipe. Deu tempo para o sequestrador pegar a arma para fazer o disparo para onde ele quisesse e tudo mais. Outro erro. Não entrar simultaneamente pela frente, janela e fundos com o uso de bombas de luz e som que deixaria o sequestrador desnorteado. É para dar aquela sensação de desespero para o sequestrador. De onde está vindo a polícia? Veja o policial na escada. Além de atrasado, a explosão já havia acontecido. Ele demora muito para subir. O que deveria ter sido feito? A gente vê outros policiais aqui. Esse policial, por exemplo, ele viria correndo com a escada, pararia na parede de costas, colocaria a escada praticamente como se fosse uma grade para ele, já posicionada, e o outro já viria correndo, já subindo, ao mesmo tempo. O fato de Lindenberg em um momento ter liberado Nayara e posteriormente a polícia ter autorizado o retorno da garota para o cativeiro, por entender que ela era uma ótima intermediadora nas negociações. Quinta-feira, Nayara volta ao apartamento. Isso é o maior absurdo dos absurdos. Em nenhum lugar do mundo já existia uma situação dessa. A entrada da Nayara no apartamento, a volta dela, isso o senhor acha que foi um erro na operação policial? Não, não foi. Segundo a polícia, Nayara teria se oferecido para ajudar na negociação, com permissão da mãe. Mas ninguém esperava que a jovem entrasse de novo no apartamento. Também o fato de não terem posicionado atiradores de elites nos outros prédios, por acreditarem que o rapaz não atiraria na garota. Se nós tivéssemos atingido, com o tiro de comprometimento, o Lindenberg fatalmente, os senhores hoje estariam questionando o Gatti por que não negociaram mais. E por último, a interferência da mídia nas negociações. E é nesse último quesito que entra o programa da Sônia Abrão. Importante ressaltar que o A Tarde é Sua não foi o único que contribuiu para essa cobertura errática do crime. Mas foi o programa que cometeu o maior erro. Não podemos esquecer que Lindenberg tinha uma TV no local do sequestro, onde assistia toda a cobertura da mídia. Nas matérias veiculadas enquanto durava o sequestro, a vida do sequestrador foi destaque. Falavam que ele era trabalhador, que era apenas um rapaz desiludido com amor e que apenas estava instável emocionalmente. Era considerado pelos amigos e pela família um rapaz tranquilo, calmo, trabalhador, um rapaz que jogava bem em futebol. Menino trabalhador acabou se desesperando, problema de relacionamento, já conversou com a menina, já passou 100 horas com ela. Agora pode se entregar e vai ter todas as garantias de segurança, Percival. O Dr. Adhemar Gomes, vamos falar do que espera o Lindenberg aqui fora. Boa tarde, Dr. Adhemar, prazer tê-lo aqui novamente e com a sua experiência nos orientar sobre o que vai acontecer daqui para frente, para que a gente possa ter uma ideia. Bom, eu sou muito otimista, né? Eu espero que isso termine sem pizza, né? E num casamento futuro entre ele e a namorada apaixonada dele, né? Ele está passando uma fase momentânea, né? Ele também tem a motivação de viver, porque um rapaz jovem, quando se apaixona, muitas vezes se desequilibra. Se radicaliza mesmo, né? Então, mas isso vai terminar realmente em um final feliz, graças a Deus, eu tenho plena certeza e convicção disso. Toda essa aura criada em torno do sequestrador possivelmente interferiu no julgamento da polícia em relação à gravidade do caso, pois entenderam que não era o caso de tirar a vida de Lindenberg por meio de um atirador de elite. Na Record, Anna Hickman chegou a pedir um sinal pela janela de que ele estava assistindo ao programa. Eles estão bem, estão tranquilos, estão só esperando o momento certo. Pedi pra uma das meninas, quem sabe ou ele mesmo, desse um sinal agora aqui na janela pra mostrar pra todo mundo que está tudo bem, que está ok, e que essa história vai acabar o mais rápido que todo mundo espera. Se os três puderem, um deles, dar um sinal, um acenar, fazer alguma coisa pra mostrar pra todo mundo, pra deixar todo mundo mais calmo, e até mesmo acabar com especulações de que ele estaria continuando a ameaçar as duas meninas, e que ele não está, que ele deixou bem claro pra gente aqui que não está, seria uma coisa, eu acho que sensata da parte dele, até mesmo pra deixar, quem sabe, os pais, a mãe dele mais calma. A tarde é sua foi ainda mais longe. Eles ligaram para o sequestrador durante o sequestro. Ficaram por 30 minutos ocupando a linha fixa, que era um dos meios de comunicação de Lindenberg com a polícia. Enquanto conversava com o sequestrador, Sônia tentava convencê-lo a desistir do sequestro. A sua irmã que está desesperada, falando bem de você pra todo mundo, todo mundo entendendo que você sempre foi um cara legal, é que nesse momento ninguém entende o que passou pela sua cabeça, mas por enquanto você não fez mal pra ninguém, quer dizer, dá tempo de resolver essa situação. Vamos terminar com isso na boa, Lindenberg? Você não é do mal, você nunca foi, então por que a situação está chegando a esse ponto agora? Eu estava com quatro pessoas. Então? Liberei uma, depois de um tempo liberei outra, e no outro dia eu liberei mais uma. Libera a Eloá, se libera também dessa história, vamos resolver tudo isso. É tanta gente que ama vocês, sofrendo aqui do lado de fora. Eloá também chegou a conversar com a apresentadora, de forma bem mais breve. Eu queria que você mandasse uma nova mensagem pros seus pais, até pra mãe e pras irmãs do Lindenberg também, que estão sofrendo muito. Tá tudo bem, tudo que eu peço é pros policiais terem tranquilidade, fazer tudo que ele pedir, que vai dar tudo certo. Eu tô bem, ele tá me tratando bem, tá todo mundo calmo, agora a situação tá sob controle, ele tá cheio de bala, então qualquer decisão precipitada vai me prejudicar. Sim. Minha vida tá nas mãos dos policiais. Não havia dúvida que a intenção da apresentadora era a melhor possível, mas especialistas apontaram uma série de erros na forma como ela tentou negociar, pois não havia experiência nem preparo para tal ação. Não dá pra colocar o desfecho trágico da ação na conta do programa Tarde é Sua. As ações mais equivocadas em relação ao sequestro foi de quem comandava a negociação, que era a própria polícia. Entretanto, essa entrevista deixou claro a todos os profissionais jornalistas que existem limites na profissão, sobretudo quando vidas estão em jogo. Nesse tipo de situação, a melhor coisa a se fazer é deixar o que tem que ser feito por quem é preparado pra isso. Por isso, entrevistar um sequestrador por meia hora, enquanto mantém refém sob ameaças, certamente foi o pior erro da história do programa Tarde é Sua, apresentado por Sônia Abrão. Tarde é Sua 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 Tarde é Sua